O Maio Laranja é o mês do combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Conversamos com a secretária executiva dos conselhos, Ana Paula Sattler, e ela tem mais detalhes sobre as iniciativas feitas durante este mês. O CMDCA, em parceria com todos os atores da rede, com a Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Saúde, Educação, a própria Prefeitura, tem trabalhado com duas ações principais. Uma acontecerá no dia 13 de maio, que é na segunda-feira, no Cicobi, onde a rede que trabalha com a proteção à criança e adolescente está convocada. Então, todos os projetos sociais que existem no município, as secretarias, todos aqueles que têm atendimento direto à criança ou adolescente, ou que estão nas frentes de atendimento. E, nesse dia, a gente vai falar sobre a escuta especializada, que é uma lei de 2017, uma lei federal, e a ideia dela é não revitimizar a criança que é vítima ou testemunha de violência. E aí, essa lei aborda todos os tipos de violência, mas a gente vai tratar especificamente da violência sexual por estar na campanha do Maio Laranja. Então, é no sentido de saber ouvir a criança e fazer os encaminhamentos de forma rápida e efetiva, sem que a criança tenha que ficar contando a história diversas vezes. Esse do dia 13 é a rede que está sendo convocada, porque é uma discussão ampliada da rede de atendimento. E a segunda ação é no dia 15 de maio, na quarta-feira, na Câmara Municipal de Vereadores. E lá vai ser uma tarde de convivência. Então, todos os projetos do município que têm apresentações culturais, que trabalham nesse viés com as crianças e adolescentes, a ABB Comunidade, os projetos aqui do Cras, entre outros projetos sociais do município, vão apresentar música, dança, teatro voltado para o tema. Então, eles estão trabalhando internamente com os adolescentes para que eles consigam fazer uma apresentação no dia voltada para o tema. Então, nesse dia já é mais aberto. Quem quiser, quem desejar ir lá para ver as apresentações, ver os projetos, compartilhar do momento, está super convidado. Ana Paula também reforça ações que serão realizadas junto à Polícia Militar. Também nós pretendemos fazer uma blitz, juntamente à Polícia Militar, para estar fazendo essa conscientização na rua mesmo, parando as pessoas, entregando panfletos, números de denúncia, para trazer um movimento para que a sociedade consiga ver que tem alguma coisa acontecendo, que tem uma data importante que precisa ser lembrada. A secretária também fala sobre os meios que podem ser feitos as denúncias de abuso e exploração sexual de menores. Temos o canal do Disque 100, que é um canal de denúncia anônima. Então, é Disque 100 mesmo, no telefone, e realizar essa denúncia. Também, através do próprio Conselho Tutelar, procurar o Conselho e fazer essa denúncia. E todos os órgãos que trabalham com a defesa do direito à criança e adolescente podem ser procurados e comunicados, e esses órgãos vão fazer os devidos encaminhamentos. A porta de entrada é o Conselho Tutelar, porque é o órgão principal que trabalha com a defesa dos direitos da criança e do adolescente, com as medidas de proteção e etc. Mas qualquer outro que a população procurar, quem tiver de referência, pode procurar e solicitar o encaminhamento. Então, vamos lá.